O Fio da Meada é um grupo de contadores de história e esse espetáculo foi preparado nesse sentido a partir de uma narrativa que é um dos contos das Mil e Uma Noites e onde a gente faz essa pesquisa tanto da parte da história quanto da pesquisa musical enfim, que tudo isso faz parte da pesquisa do grupo em si É a primeira vez e até é bem interessante porque você participar da plateia assistir várias edições se emocionar, ter aprendizado e agora você está na posição inversa então a gente sempre queria muito, enquanto grupo participar do Fio então acho que é bem especial a nossa participação para o grupo em si, participar do festival eu sempre acompanhava o Fio eu não recordo agora o nome do espetáculo e só sei que era de fora e foi mágico assim foi no Teatro Ouro Verde era uma escadaria que eles montaram no palco ficou tudo escuro e ela veio aqui deslizando pelaquela escada eu não sei como ela fazia aquilo ficou todo mundo parou porque a sensação ela vai cair, ela não vai cair e ao mesmo tempo aquela ambiência dramática todo mundo arrepiado e você vê aquela expectativa de ela chegar e você pensa, gente e não tanto que os nomes não ficaram mas aquela imagem dela deslizando e ela veio de ponta cabeça ela não estava assim só descendo normalzinha então ela vinha descendo com a dramaticidade dela e ela deslizando eu disse assim, gente ui ficou a cena nem o espetáculo não ficou mas ficou assim aquela sensação e o que causou na plateia ficou todo mundo em expectativa dela chegar eu pensei, nossa uma coisa simples mas que ficou ficou do Filo, assim eu cheguei aqui em Londrina em 2003 e pude acompanhar desde então as edições desde 2003 e muita coisa ficou na lembrança tanto na questão de exemplos de como se trabalhar com o público ou às vezes sacadas assim interessante de grupo já que tem um caminho mais longo e tudo gente, vai se divertir vai se emocionar vai aprender vai viver vai refletir vem assistir o Filo